Pessoal, a gente vai fazer uma homenagem agora aqui pro Josemar E olha que mensagem emocionante que será Garanto pra vocês que vocês vão curtir muito Olha aí, galera Josemar, em primeiro lugar eu quero muito Te agradecer por você estar me recebendo Eu sei o quanto você deve estar até um pouquinho tímido em estar recebendo essa mensagem sozinho Mas eu queria fazer uma ressalva em relação a essa homenagem que a gente está fazendo pra você A pessoa que nos contratou está em Portugal Então você sabe que um oceano impede vocês hoje de se abraçarem E se beijarem Mas não impede de verdade de vocês se olharem Mesmo que de forma virtual O que eu quero dizer pra você, meu amigo A Regiane quando me chamou pra te dar esse presente Ela viu os nossos vídeos lá em Portugal Se identificou muito com a nossa forma e com o nosso jeito de fazer E resolveu te dar esse presente no dia do seu aniversário Mas eu quero até fazer um adendo Antes de começar a sua homenagem pra você A gente ia fazer essa homenagem pra você na porta do seu trabalho Mas você sabe que é inviável, não é? Não posso comprometer o local onde você trabalha E muito menos o local Mas o seu gesto Porque se fosse uma outra pessoa Você simplesmente talvez recebesse os presentes Me agradeceria por ter vindo Mandaria uma mensagem pra ela agradecendo o presente E eu teria ido embora E não teria realizado a homenagem Você se predispôs a pegar o seu carro Sair do seu ambiente de trabalho Pra nós virmos para uma rua muito mais calma E podermos realizarmos esse trabalho E o teu gesto, cara De coração É um baita de um gesto de amor Que se é qualquer outra pessoa Não faria o que você fez Eu acho que você tá dando pra ela Um gesto incrível, cara Um gesto incrível de amor Eu sempre falo que pequenos gestos, meu amigo Mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente E só esse pequeno gesto seu Já mostra porque você é merecedor dessa loucura de amor Porque o presente que você tá recebendo O maior presente de verdade Da Regiane, eu acho que nem é a loucura de amor Eu acho que o maior presente que você tá recebendo dela Chama-se tempo, sabe? O tempo que ela se predispôs pra te dar esse presente Pra te dar esse momento Estando tão longe Mas ao mesmo tempo Estando tão perto E esse teu gesto, cara É um gesto tão nobre Eu fiz questão de registrar isso Pra que ela realmente soubesse O carinho que você teve com ela O respeito e a admiração Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor Meu amigo, a reação que as pessoas têm Geralmente é olhar pra mim, pro meu carro Pra pessoa que tá recebendo a mensagem E a grande maioria pensa assim Ai meu Deus, que mico, que vergonha Não é assim? Ai Deus me livre, recebeu um negócio desse E eu sempre falo, meu amigo Esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe É o homem Esse tipo de homenagem, meu amigo Só realmente um homem que sabe Como tratar uma mulher Tem o privilégio de receber Não é qualquer um Por isso, meu amigo Eu sempre falo que mulher hoje não depende de homem Nem pra sentir prazer E se esse homem hoje não se reciclar A tendência é ele ficar sozinho O que eu quero dizer pra você, cara É parabéns Por ser tão amado Merecedor dessa homenagem Por despertar tanto amor em uma mulher A ponto dessa mulher Não ter vergonha de demonstrar esse sentimento pra você Por você tá aqui Sozinho Recebendo a sua homenagem Eu imagino Você deve estar com um pouco de timidez Mas só o fato de você tá aqui, cara Mostra que o amor que você tem por ela É infinitamente superior A sua timidez E de verdade, meu amigo Eu não tô aqui pra fazer você pagar mico Ou passar vergonha Porque eu sempre falo Contrata empresa ruim E você vai receber coisa ruim A minha missão aqui é de alguma forma Tentar transformar todo esse carinho Respeito e amor A sua mulher tem por você E transformar isso em algo visual Receba essa mensagem com muito amor E com muito carinho Porque ela se entregou de corpo e alma Para te dar esse presente, meu amigo Prepara o coração Uma das mais especiales Olá, vida Boa tarde Passando aqui De muito longe Pra te desejar, né Feliz aniversário Hoje se completa mais um ano Da sua vida Mas o melhor presente é meio Pois sou eu quem tenho o privilégio De compartilhar a vida Com o melhor marido E melhor homem do mundo Sinto muito orgulho de você, meu amor E apenas desejo que seja muito feliz Todos os dias da sua vida E seus sonhos se realizem Que o seu caminho esteja sempre recheado de sucesso E ficamos juntos Até que não haja mais vida Para viver feliz Então o que eu tenho a te desejar hoje É feliz aniversário Eu te amo muito E obrigado por ter dado mais uma oportunidade Para o nosso amor E mesmo aqui de longe Eu estou torcendo por você Para você ser a pessoa mais feliz do mundo Tem mais Parabéns, vida Hoje se completa mais um ano da sua vida Mas o melhor presente é meu Pois sou eu quem tenho o privilégio De compartilhar a vida Com o melhor marido E melhor homem do mundo Sinto muito orgulho de você, meu amor E apenas desejo que seja muito feliz Todos os dias da sua vida E seus sonhos se realizem Que o seu caminho esteja sempre recheado de sucesso E que ficamos juntos Até que não haja mais vida Para viver Feliz aniversário Eu te amo Muito E obrigado por ter dado mais uma oportunidade Para o nosso amor Eu acho que você tem O maior patrimônio Que o homem pode ter na vida Feliz aniversário, meu amor Só não brilha quando estou sem você Os dias parecem infinitos Sem a sua companhia Somos feitos um para o outro E jamais nós iremos separar Você é o amor da minha vida O homem que eu amo Com todas as minhas forças Te amo, vida Estou aqui, longe De Portugal Mas te desejo Toda a felicidade do mundo E em breve estou aí, né Para a gente poder comemorar Beijo Te amo Parabéns de verdade, meu amigo Eu quero muito te agradecer Obrigado pelo carinho Obrigado Obrigado de verdade Por ter saído do seu trabalho Para vir para cá de carro Cara, a gente andou uns quilômetros aí Para você vir para cá E o carinho que você teve Não só com o meu trabalho Mas principalmente pelo amor Da tua mulher É algo realmente incrível Parabéns de verdade Por ser tão amado Merecedor dessa homenagem Eu tenho Só uma musiquinha para você Sei que você está na pauleira Trabalhando Mas essa é para você Eu quero muito Música Mestre, manda um beijinho para a Rê. E é isso aí, pessoal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Obrigado por curtirem esse trabalho com a gente. Ele largou o trabalho para vir para cá para fazer essa homenagem. Isso é um baita de um gesto de carinho, respeito, amor e, principalmente, comprometimento. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu!